Qual é o DNA do Brasil? Quais são as nossas principais características? Essas são apenas algumas das muitas perguntas que um projeto científico lançado hoje em São Paulo vai tentar responder. O projeto é liderado pela Universidade de São Paulo, mas envolve várias instituições. Serão analisadas as características genéticas de 15 mil voluntários. A ideia é avançar no diagnóstico e tratamento de doenças como câncer, diabetes e Alzheimer. Os primeiros resultados saem em cinco anos.